As coisas têm mudado, portanto, nós tivemos mais de uma década em que a forma era ovana, era a imagem, não é? Depois tivemos o advento do vídeo, que aliás acho que é o formato dominante hoje em dia, e que foi uma lufada de afresco para todo o modelo de receitas, da publicidade, mas que também está a entrar numa fase complicada, porque as plataformas como o YouTube essencialmente estragaram o mercado, porque banalizaram o preço e se levantou desafios adicionais aos players locais, em Portugal isso aconteceu muito, não é? Portanto, na prática, baixou muito as receitas da publicidade em vídeo, e agora começamos a ver outro tipo de formas de fazer publicidade, nomeadamente o content marketing, agora há toda esta tendência dos influenciadores, que também me faz muita confusão, porque começo a perceber que quem nos influencia e quem influencia os meus filhos são meros instrumentos monetizáveis, e que tudo aquilo é uma economia, e cada vez aches mais que a ingenuidade é uma virtude, mas, portanto, aí na forma estão a acontecer muitas coisas, muita inovação, boa ou má, as coisas estão a mudar, e eu acho que vamos ver muitas formas de as marcas chegarem até nós, não pelos meios convencionais do banner ou do vivo. E algumas até podem ser indecentes, até podem criar valor para a nossa experiência de consumo de milho. Mas eu acho que a maior revolução vai ter que acontecer, de facto, no modelo de negócio, não é sustentável nós sermos o produto, não sermos remunerados por isso, sermos agressivamente violados com campanhas publicitárias, acesso aos nossos dados de comportamento ou privados, alguns dos quais usando formas menos saudáveis, e as receitas não nos chegaram e estarem divididas entre os distribuidores, as plataformas, as agências e as marcas. Acho que isso não é justo, acho que é ineficiente, desincentiva e vai ter que mudar. E é por aí que eu acho que vai haver uma revolução.